de aterramento deve estar embaixo da terra, se enterrado a 60 centímetros, a um metro de distância da parede, enterrado. Ou, se houver as hastes, pode ser somente ela, somente a haste não, de jeito nenhum. O anel pode ser só ele, a haste não pode ser só ela não, o único lugar que você pode ter só haste é no padrão de entrada, aí é outro.